Olá amigos da história pessoal o canal vai trazer agora um daqueles casos em que a realidade parece mais é ficção na verdade a história da vida do escravo africano que se transformou no primeiro samurai negro do japão é tão impressionante mas tão impressionante que já virou tema de livros de mangá um monte de games documentário foi para o teatro e em breve também deve virar um série de tv com produção japonesa tem até aí a previsão de um filme de ação protagonizado pelo mesmo ator do Pantera Negra o Chadwick Boseman e não é só isso Yasuke que foi o nome recebido por esse guerreiro africano lá no Japão também é o título de uma música do rapper brasileiro Emicida que assinou até uma linha de roupas com desfile tudo inspirado nessa história incrível bom dito isso agora que a gente já entendeu a importância dessa figura para a indústria cultural vamos então avançar para saber um pouquinho mais o Yasuke provavelmente era um muçulmano e era de Moçambique na África isso significa que pode ser pode ser que ele falasse português porque porque na época em que ele viveu aí em torno do ano de 1550 até 1600 mais ou menos Moçambique já era colônia de Portugal exatamente como a gente aqui como o Brasil também lá no século 16 só que isso nunca ficou muito bem esclarecido não e aí vários países africanos agora disputam o título de pátria desse samurai mas como é que ele foi parar lá do outro lado do mundo bom ele foi levado em 1579 como um servo ou escravo por missionários jesuítas esses religiosos que foram pregar o cristianismo lá no oriente e o Yasuke teria sido o primeiro homem negro a pisar no Japão que era um país ainda muito isolado muito fechado naquela época e daí vocês podem então imaginar todo o espanto e a curiosidade que ele despertou naquela população aquele homem desconhecido diferente aquela novidade que também era considerado assim muito alto e muito forte pelos japoneses que eram mais baixinhos dizem aí que o Yasuke tinha quase 1,90m de altura e dizem também que a multidão se espremia mesmo ficava por horas lá em frente à casa onde esse africano estava hospedado só para ter uma chance de ver ele mais de pertinho e a gente ficou então sabendo disso como foi porque os jesuítas que escreviam cartas relatavam nelas a forte impressão que o Yasuke causou nos japoneses e essas cartas essas histórias apareceram depois em livros desses missionários e aí que entra era uma figura que mudaria completamente a vida daquele africano e se chamava Oda Nobunaga que era um importante senhor de terras um daimyo como se diz em japonês idioma que aliás eu não falo e espero que a pronúncia seja pelo menos um pouquinho aproximada tá mas enfim esse homem era tão poderoso que chegou a dominar quase todo o Japão só com as conquistas militares era uma campanha que ele fazia de unificação das províncias e esse homem se tornou uma figura histórica muito importante no país pois bem o chefe guerreiro ouviu aquele barulho aquela confusão toda na cidade e foi lá ver o que que era deu de cara com o Yasuke e ele pensou olha que loucura naquele encontro de etnias naquele primeiro contato ele pensou que tivesse tinta na pele do africano e ele só acreditou que se tratava de um estrangeiro negro quando Yasuke se lavou da cintura para cima para ele ver e olha mas não demorou muito não e esses dois desenvolveram já uma grande amizade o chefe militar se encantou pelo porte e pelos modos daquele estrangeiro que conquistaram assim a admiração e a confiança do japonês tanto que ele passou a ser um dos escudeiros homens desse daimyo e também foi aí que ele ganhou esse nome de Yasuke ele foi rebatizado digamos assim não se sabe ao certo qual era o verdadeiro nome de nascimento dele mas o Yasuke era considerado dez vezes superior aos homens normais ele virou uma lenda vai assim muitas façanhas heróicas mesmo foram atribuídas a ele bastante tempo depois tá anos mais tarde e se era tudo verdade aí é outra história mas foi por causa da lealdade desse africano que ele se transformou depois em um guerreiro samurai que era uma honra naquela época reservada assim a gente muito importante aos herdeiros por exemplo desses nobres nesses clãs e ele era tratado mesmo com muita distinção recebeu aí uma quantia em dinheiro tinha casa própria jantava lá com o senhor no Bunaga e ainda foi agraciado com a maior de todas as honrarias para um samurai no Japão feudal que era o que portar né carregar a espada do mestre então tudo ia bem os exércitos ganhando cada vez mais territórios avançando e o nosso samurai ganhando cada vez mais prestígio até que o senhor dele foi traído e atacado no próprio castelo pelo fofo desse general aí o Aketi Mitsuhide apesar da ajuda do amigo africano que lutou ao lado dele o tempo todo esse senhor no Bunaga se viu cercado pelo inimigo e daí pelo código de honra né lá dos samurais acabou cometendo o famoso harakiri ou seppuku que é o suicídio o ritual com a espada japonesa katana e eu torço para ter pronunciado isso tudo corretamente tá mas duvido muito enfim esse traidor esse que virou inimigo acabou poupando a vida do africano porque o general entendeu assim que o Yasuke era de fora não sabia de nada não era um samurai estrangeiro não era japonês então deveria voltar lá para o lugar de onde ele veio que nesse caso era o templo dos missionários o local onde ficavam os jesuítas a partir daí a vida desse samurai africano virou um mistério mas o nome dele apareceria ainda mencionado como um guerreiro honrado nos arquivos dos clãs japoneses daquela época e é isso pessoal se você gostou da história do Yasuke acompanhe o canal para mais vídeos como esse por favor se inscreva muito obrigada arigato gozaimasu e até a próxima com uma história a mais e aí e aí e aí e aí